Nada Te Perturbe Tudo Passa, Tudo Passa, Deus Não Muda, A Paciência Tudo Alcança, Quem A Deus Tem, Nada Lhe Falta, Só Deus Basta, 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 Nada Te Perturbe, Nada Te Espante, Tudo Passa, Tudo Passa, Nada Te Perturbe, Nada Te Espante, Tudo Passa, Tudo Passa, Deus Não Muda, A Paciência Tudo Alcança, Quem A Deus Tem, Nada Lhe Falta, Só Deus Basta, Só Deus Basta, Só Deus Basta, Só Deus Basta